Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco. Nós vamos conversar sobre a agenda federativa. Finalmente, os temas pertinentes à federação começam a tramitar no Congresso, a começar pela modificação do ICMS. Queria saber por que o senhor considera importante a modificação desse imposto. Olha, eu considero que dentro das questões federativas, essa questão do ICMS é fundamental. Eu diria que é uma questão central, porque uma das grandes distorções que existem hoje no ambiente econômico do Brasil é exatamente essa situação caótica do ICMS. O ICMS é um imposto de valor adicionado que foi criado, inspirado no IVA, no imposto de valor adicionado que existe na Europa. Mas o ICMS foi sendo desvirtuado ao longo do tempo. Cada Estado estabelece uma base de cálculo distinta, uma legislação própria e, para agravar tudo isso, inaugurou-se a chamada Guerra Fiscal há algumas décadas. E a guerra... Com cada Estado praticando um alíquota. Isso criou um ambiente verdadeiramente caótico para a operação das empresas. Imagine uma empresa que atua no território nacional e que concorre com alguém que tem situações tributárias distintas em cada Estado. Então, uma das coisas que são absolutamente imprescindíveis numa reforma tributária é arrumar minimamente, harmonizar a legislação do ICMS. Eu diria até mais, federalizar a legislação do ICMS sem, no entanto, condenar os Estados a uma situação de perda de autonomia, que não é o que nós preconizamos. Mas, arrumar o ICMS. E a primeira questão nessa agenda do ICMS são as chamadas alíquotas interestaduais. Ou seja, quando o Nordeste vende para o Sul, qual é a alíquota? Quando o Sul vende para o Nordeste, qual é a alíquota? Então, hoje nós temos a seguinte situação. No Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste, quando nós vendemos para o Sul e Sudeste, a alíquota é 12%. Quando compramos dessa região, essas mesmas regiões compram, adquirem bens no Sudeste ou no Sul, a alíquota é 7%. Então, para uniformizar as alíquotas ou para reduzir o diferencial atual, que é de 5%, a proposta que foi encaminhada ao Senado e que está consubstanciada no projeto de resolução número 1, prevê que você possa, dentro de um prazo de até 8 anos, que é o período de transição, você possa, num primeiro momento, reduzir as alíquotas do Sudeste para 4% em 3 anos e as das demais regiões em 8 anos, chegando também aos 4%. Uma redução gradativa. Gradual, 1% a cada ano. Ou seja, você mantém o diferencial durante um período e, ao final do período, há a convergência para uma alíquota uniforme comum de 4%. Essa proposta está contemplada na MP enviada pelo governo? Está contemplada no projeto de resolução número 1, porque a fixação das alíquotas é prerrogativa exclusiva do Senado Federal, mas complementada pela medida provisória 599, que cria os fundos. Porque para, Armando, para os Estados aceitarem a redução das alíquotas, eles vão perder receita, alguns. E, para tanto, a União tem que oferecer uma compensação. Uma compensação que seria, por assim dizer, um seguro para garantir a manutenção das receitas dos Estados. E aí a União terá que fazer transferências para repor as perdas que os Estados têm num primeiro momento. Então, cria-se um fundo de compensação financeira e cria-se ainda um fundo de desenvolvimento regional. Por quê? Porque com a redução e eventual uniformização das alíquotas, a chamada guerra fiscal acaba. E, para acabar a guerra fiscal, os Estados menos desenvolvidos, que sempre se valeram dos incentivos para corrigirem os desníveis interregionais, seria mais do que razoável que os Estados pudessem terá algo. E aí eles terão um fundo de desenvolvimento regional para apoiar investimentos estruturantes nessas regiões, que, por sua vez, esse fundo teria origem em empréstimos e transferências da União, podendo alcançar, num período de até 20 anos, quase 300 bilhões de reais. portanto, é mais ou menos essa a arquitetura. Então, a mudança das alíquotas seria o ponto principal. Mas o outro é a questão da dívida dos Estados, a mudança do indexador. Queria que o senhor comentasse, então, esse outro ponto. Nós temos, num projeto de lei complementar, que esse tem origem na Câmara, nós temos ainda a questão da remissão dos créditos tributários e incentivos que foram concedidos à margem da Constituição e que agora precisam, através de um novo convênio, serem regulamentados e convalidados e, nesse projeto, nós temos, então, algo que significa uma alteração na lei de responsabilidade fiscal com relação à questão da compensação para essas renúncias tributárias e, também, ainda, a mudança dos indexadores da dívida dos Estados, que é um velho, um pleito que há muito tempo os Estados fazem e que, a meu ver, em boa hora, nessa cesta de assuntos federativos, a União oferece também como algo absolutamente legítimo, porque os Estados estavam sendo penalizados com a manutenção de custos de serviço dessa dívida que são incompatíveis com a nova realidade da economia brasileira. Porque eles foram contratados, essa negociação, há muitos anos, quando havia um processo inflacionário. Quando havia um processo, então, nós temos uma combinação perversa de um indexador, que é o IGPDI, que não, a meu ver, não reflete adequadamente as condições novas da economia brasileira, porque está mais atrelado à questão de commodities e tal. É um mau indexador e, além disso, juros reais muito altos naquela época em que o Brasil tinha juros reais pornográficos, por assim dizer. Então, agora nós temos um novo indexador, que seria o IPCA, que reflete de maneira mais adequada a inflação, e um juro real compatível com esse novo momento da economia brasileira, que eu ainda acho alto, Armando. A proposta é de que seja 4%. Eu acho que deveria ser menor. Mas, no entanto, esse composto estaria limitado no teto à variação da Selic. Para você ter uma ideia, hoje a dívida dos estados, que estão custando por ano, algo como 17,5%, e que passariam agora, considerando esse teto da Selic, a ter um limite de 7, 7 ponto alguma coisa. Então... E há uma terceira modificação, também dentro desse contexto da agenda federativa, que é a mudança dos critérios de decisão do CONFAS. Queria que o senhor explicasse rapidamente, que o nosso tempo está esgotando, mas por que isso é importante? Porque, veja, um dos problemas que acarretaram toda essa distorção no ambiente da chamada guerra tributária, é que, para que você pudesse conceder com amparo constitucional os incentivos, tinha que ter unanimidade no CONFAS. Como unanimidade é algo muito difícil de se obter, agora se evolui para uma outra fórmula que consagra a ideia de que os convênios que vão fazer a remissão e, eventualmente, restituição de incentivos, tenham a aprovação de, pelo menos... três quintos dos estados que integram o CONFAS. três quintos. E, necessariamente, nesses três quintos, você tem que ter, pelo menos, a participação de três estados de cada região. Sim. Uma maneira de um amplo consenso. Das cinco regiões. Mesmo que não seja unanimidade, vai ser necessário um amplo consenso. Um amplo consenso ou, claramente, a indicação de uma posição... Majoritária. Majoritária, que respalde essa posição do CONFAS. Isso, essas três medidas, essas três iniciativas, conjuntamente, representam uma reforma tributária? Olha, eu creio que representa um passo muito importante. E eu queria lhe lembrar duas questões que estão ligadas a essa também. O fim da Guerra dos Portos, que o Senado, em boa hora, eliminou aquela distorção que é conceder a produto importado, incentivos que eram dados exatamente com essas alíquotas interestaduais, que passam a ser também de 4% para o produto importado. Significa dizer que você também uniformiza esse tratamento agora. E uma outra questão, que foi a questão do comércio eletrônico. Que também estava precisando de um novo regramento, considerando que os estados consumidores estão sendo penalizados, porque se recolhe o ICMS no estabelecimento que faz a venda, a venda do e-commerce, do comércio eletrônico. Ou seja, avanços significativos. Significativos que, a meu ver, justificam verdadeiramente esse papel insubstituível do Senado, que é a Casa da Federação Brasileira, e que não pode se destituir fundamental, que é o de poder assegurar as mudanças que, na agenda federativa, são fundamentais para que o Brasil tenha uma federação razoavelmente equilibrada. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco. Quem quiser encaminhar sugestões, comentários ou críticas, tem dois caminhos. Ou via telefone no Alô Senado 0800-612211, ou através do nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br.tv. Até o próximo argumento. Legenda Adriana Zanotto